Então, pessoal, estamos aqui no Pão de Açúcar, Rio de Janeiro. Eu sempre estou falando a mesma coisa, mas é importante que vocês saibam que este morro é um dos três penedos do Rio de Janeiro, que foi encontrado quando os portugueses chegaram aqui. O outro é a Pedra da Gávea e o terceiro é o Porcovado. E eu espero que a minha bateria consiga suportar para eu conseguir gravar o Porcovado para vocês. As informações aqui que nos foram dadas pela guia estão no vídeo anterior a respeito do pontinho, que é muito interessante. Uma coisa que eu ainda não disse, o Rio de Janeiro é o cenário do meu livro As Aventuras de Catherine. Até então eu não conhecia o Rio de Janeiro e agora eu estou mostrando para vocês o que é o Rio. E eu espero poder fazer mais vídeos falando a respeito disso. Eu acredito que agora eu farei o próximo vídeo do Porcovado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.